2009, 2010, quando a gente começou a preparação, a gente fez workshop pra poder entender. Eu fiz workshop pra entender o que é a milícia, como é que era a área de atuação e tal, dentro do contexto político. Eu te digo que hoje o Tropa de Elite 2 é um café com leite. Perto do que realmente é. Nossa. Sério, mano? É um café com leite. Eu acho forte pra caramba, cara. É um café com leite. Perto do que é. Os tentáculos são muito maiores. Tu chegou aí, tipo, na polícia mesmo, pra pegar um... Que nem aquele lance de, pô, tu sentiu o personagem, não, eu vou andar com os caras um tempo pra ver como é que é? Não, não. Não. Andar um tempo, não. Mas a gente teve preparação com o pessoal da polícia, do BOP, pra tiro, pra toda aquela estrutura. Você não vê ninguém de panteras no filme, né? Todo mundo fazendo o padrão. E durante a preparação, eu conversei com uma pessoa ligada ao meu personagem, né? E aí foi até engraçado, porque quando o cara se apresentou, eu falando com o cara, eu não conhecia nada disso, né? Eu conheço de bandidagem, porque eu morei na comunidade. Então, eu sei o que é uma bandidagem, mas negócio de milícia eu não sabia. Eu apresentei pro cara, falei, beleza, pô, qual é a tua área de atuação, assim, dentro da... Ah, eu sou açougueiro. O cara falou, ah, o cara é açougueiro? É. Aí eu falei, pô, porque assim, tem o esquema do gás, né? Tem o esquema do... Aí eu falei, pô, ele controla as carnes, né? Na minha cabeça. Mas não é. É o cara que quando era executado as pessoas, ele limpava o local. Isso se chamava... Ah, entendi, açougueiro. Eu achando que... Caraca. Eu achando que ele... Que era o cara que cortava a picanha, tirava a picanha do boi, tirava... Nada. E eu tomei um susto com aquilo. Tanto é que na cena da lancha, quando eu atendo o telefone, eu falo, fala sem alma. Eu apelidei ele de sem alma, porque o cara não tinha expressão, velho. Esse foi você que improvisou? É. O cara não tinha expressão. Eu falei, mano, o cara não tem alma, né? O cara é uma pessoa sem expressão. Completamente. Então, hoje, ouvindo uma live do próprio Pimentel, parece que a configuração mudou muito. Hoje, bandido se tornou miliciano, sabe? Tem uma série de adulterações assim. Mas a gente não andou em loco. Agora, eu gravei em Rio das Pedras, que é uma área predominantemente da milícia. E eu... Aí me... Fecharam a área tudinho lá. Não, é. Fecharam a área. Eles mesmo fecharam. Aí é muito interessante isso. Porque eu não... Olha só. Acabou o filme. A gente deu entrevista. Pô, fiquei um ano praticamente dando entrevista, né? E aí foram perguntar pra mim qual era a minha impressão da milícia. Pô, o que eu respondi? O que eu vi. Não é, Ia? Como é? Qual é a impressão desse sushi? Eu tenho que provar, né? Então, o que eu vi em Rio das Pedras? Eu vi em Rio das Pedras. Era uma comunidade. Três horas da manhã, todas as lojas abertas. Van circulando. 24 horas. Não tinha assalto. Tinha uma placa assim. Se fumar maconha aqui, morre. É bem assim. Nossa. É. Era assim. Pelo menos que eu vi, né? Assim. Todo o pessoal do... Porque a gente ia gravar. A gente ficou cinco dias lá praticamente todos os dias, né? Então tu acaba conhecendo aí. Cara, nego traz água, traz coca, faz pizza pra você. Acaba ficando uma coisa, né? E eu perguntava, né? Porque eu queria saber da minha personagem o que que eu ia. Eu falei, como é que é a relação de vocês com o pessoal da milícia aqui e tal, tal, tal. Cara, é muito boa. Aí eles cuidam dos nossos filhos. A gente paga 50 reais, 50 ou 20, sei lá. Na época eu não lembro. E eles não deixam usar droga, não deixam nada aqui. Isso que eu vivi lá. Aí eu fui falar isso pra uma repórter. Porque era o que eu tinha visto. Rapaz, a repórter ficou doida. Você não me perguntou o que que eu vi? Eu só vi isso. Eu não conheço milícia. Onde eu gravei, era tranquilo. Os moradores parece que gostavam do que tava tendo ali. Mas claro, tem outros desdobramentos. Tem outras coisas seríssimas aí que não é o caso. Depois até o Marcelo Freixo fez uma CPI das milícias. explicando o que que era. Mas isso não tava muito bem materializado pra todo mundo. E pra mim também não. Eu não sabia o que era isso.